Olá, bem-vindos à minha cozinha! Meu nome é Priscila Piardi e eu sou confeiteira. A receita de hoje é desses cookies maravilhosos, tipo americanos, que são super fáceis de fazer e eu sou simplesmente apaixonada. Se você quer acompanhar a receita e o passo a passo, fica aqui comigo, mas já deixa o seu like e se inscreve nesse canal, que tem muitas receitas e técnicas sobre confeitaria. Em um bolo, acrescente os ovos, o açúcar mascavo, o açúcar refinado, misture bem com o fluey até que os açúcares derretam e formam uma espuminha. Acrescente a manteiga em ponto de pomada e misture bem. Acrescente parte da farinha peneirada e misture com uma espátula. Acrescente o restante da farinha de trigo, sal, bicarbonato de sódio e misture bem até ficar homogêneo. Adicione chocolate em gotas ou chocolate picado. Aqui eu estou utilizando o chocolate ao leite, mas se você preferir pode ser um meio amargo. Mexa bem até que toda a massa tenha gotinhas de chocolate. Para assar os cookies, prepare uma forma retangular com borda baixa, com tapete anti-adherente ou então papel manteiga. Para assar eles, a gente pode modelar ele de duas formas. Uma é utilizando a colher de sorvete, aí você vai tirando porções e colocando na forma e já leva para assar. Ou então modelando em bolinhas. Eu vou te mostrar os dois jeitos de fazer. Para modelar os cookies com a colher de sorvete, é só ir tirando porções. Eu tiro mais ou menos uma meia colher e vá colocando na forma, deixando um espaço de uns 3 cm entre elas. Os cookies modelados com a colher de sorvete, eles ficam mais altos e mais fofinhos. E ficam mais rápidos de você estar fazendo. Se você já for consumir logo que fizer, então essa é uma boa opção para saírem mais rápidos. Já os modelados que eu vou ensinar agora, eu gosto deles tanto para deixar eles no congelador, que aí é só tirar e congelar. E também para ele ficar no mesmo padrão, com a mesma gramagem. Para modelar os cookies em bolinhas, envolva toda a massa em filme plástico e leve à geladeira por aproximadamente 1 hora. Deixar a massa do cookie na geladeira por 1 hora vai te auxiliar na hora de modelar os cookies. Vai ser bem mais fácil você bolear com a mão depois desse período. Após o tempo de geladeira, tire porções com 25 gramas cada e vá modelando as bolinhas e colocando na forma preparada com tapete de silicone. Para um efeito mais bonito nos cookies, coloque no topo mais gotinhas de chocolate. Modelando os cookies com 25 gramas em bolinhas como eu fiz agora, eles vão render em torno de 45 cookies. Já fica uma quantidade maior. E é dessa forma que eu gosto de congelá-los. Para congelar é muito simples. Para congelar, modele os cookies normalmente e coloque em uma forma forrada com plástico filme. Cubra também com plástico filme e leve ao freezer. Depois que os cookies congelarem individualmente, coloque em saquinhos com fecho hermétrico e leve ao freezer por até 3 meses. Eu gosto muito de ter os cookies congelados. Para a hora que tem um café para fazer, um café mais elaborado, é só tirar do freezer e levar para o forno pré-aquecido para assar. Mas se você vende, também é uma ótima opção para você assar em pequenas porções. Se você tem uma doceria, conforme for acontecendo suas doenças, você vai assando. E assim você evita qualquer tipo de desperdício. Para assar os cookies, você leva eles para o forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Após esse tempo, a base vai estar levemente dourada, mas no meio ele ainda vai estar bem macio. Deixe ele esfriar na própria forma por aproximadamente 5 minutinhos. E aí você tira e transfere ele para uma grade até que esfrie completamente. Essas grades ajudam a esfriar o alimento uniformemente. No caso do cookie, ainda ajuda a deixar eles mais crocantes. E esses são os modelados em bolinha. Esses são os cookies modelados com a colher de sorvete. Não importa o jeito que você modelar os seus cookies, o final vai ser sempre o mesmo. Crocante por fora e macio por dentro. A durabilidade deles é de 15 dias em um pote bem fechado. Então eles duram bastante. E se você quiser, ainda tem a opção de congelar para ter sempre cookies assim que você quiser. E se você fizer a minha receita, não esquece de postar no Instagram e me marcar. Que eu vou adorar ver como é que ficaram os seus. Toda a receita, a descrição dela e o passo a passo ficam lá no meu site. E o link eu deixo aqui na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal a crescer e se inscrever nesse canal para não perder as próximas receitas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais. Tchau, tchau.